Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo neste domingão 1º de setembro. Vamos falar muito sobre o nosso Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Temos alguns assuntos interessantes a serem tratados. O mês de agosto, que terminou ontem, era um mês que poderia ser positivo ou negativo para o Botafogo e termina com saldo lá em cima. A janela de transferências também terminará amanhã e o Botafogo consegue passar por esse período, fazendo boas contratações e terminou com chave de ouro, trazendo dois reforços para duas posições carentes, tanto a lateral direita e também a zaga. E vamos trazer aqui uma entrevista que o Pedrinho Brandino fez ontem na Zona Mista com o Jefferson Savarino. Tudo isso nesse nosso Almoço com o TF. Galera, novamente estou aqui no Hotel Baby Norte. Se você não conhece o hotel, é o momento que eu fico sempre hospedado nos Jogos do Botafogo. Estou colocando aqui imagens do hotel para vocês poderem ver. Estou sempre encontrando com a torcida do nosso clube aqui. A galera está sempre se hospedando e é um bom local que fica pertinho do estádio Newton Santos. Se vocês falarem que viram aqui pelo canal do TF, com certeza vocês terão 10% de desconto nas hospedagens. Entre agora em contato com o Baby Norte. Daqui a pouco tem Libertadores, outros jogos. De repente você quer vir contra o Corinthians, tem o seu local para assistir mais um jogo do Fogão. Foram oito jogos disputados no mês de agosto. O Botafogo teve Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Libertadores da América. Infelizmente o Apito eliminou a gente na Copa do Brasil, naquele jogo contra a equipe do Bahia. O Botafogo perdeu o Grégory quando estava melhor na partida, no primeiro tempo. E acabou na reta final do jogo, perdendo por 1x0 lá na Fonte Nova. E foi eliminado pelo Tricolor Baiano. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo manteve-se estável, ficando ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Perdeu a posição, depois recuperou e termina a gosto como líder do Campeonato Nacional. E também pegando a Copa Libertadores da América, o Botafogo elimina o fortíssimo time do Palmeiras em dois jogos. Uma vitória no estádio Newton Santos e um empate que aconteceu lá no Allianz Parque. Só para vocês terem uma ideia dos adversários que o Botafogo teve nesse mês de agosto e a gente só sai desse mês com duas derrotas. O Botafogo perdeu para o Bahia e aquele jogo contra o Juventude, que foi algo super atípico, aquela derrota. Até mesmo porque se aquele jogo tivesse mais 10 minutos, o Botafogo no mínimo empataria contra a equipe de Caxias do Sul. Mas não adianta a gente ficar relembrando jogos assim. O Botafogo enfrentou, só para vocês terem uma ideia. Fora de caso, o Atlético Goianiense venceu por 4x1, aí perde para o Bahia por 1x0 na Copa do Brasil, perde para o Juventude por 3x2. Pega o Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores América no estádio Newton Santos e vence-se por 2x1. Depois pega o Flamengo e vence por 4x1 no estádio Newton Santos. Pega o Palmeiras e empata por 2x2 no Allianz Parque. Empata com a equipe do Bahia, ontem, no último dia do mês. Vence a equipe do Fortaleza por 2x0. Se a gente pega aqui, a gente teve vários jogos complicadíssimos. Jogos até mesmo fora de casa, que foi contra o Juventude, que faz uma boa temporada. O Juventude está nas quartas de final da Copa do Brasil. Então nós não tivemos um adversário chamado fraco. Talvez o mais frágil foi a equipe do Atlético Goianiense. E fora de casa, o Botafogo goleou esse time no Antônio Ascioli, estádio da equipe goiana. Então isso mostra que o Botafogo passou bem por esse mês de agosto. Passou ali sem mais problemas, passou com uma tranquilidade. E agora é realmente focar primeiramente no descanso, depois na volta para o setembro. Que setembro é um mês-chave também, porque nós teremos a continuidade do Campeonato Brasileiro e mais uma fase da Copa Libertadores da América. Então que o Botafogo passe bem por esse mês de setembro. Que a gente se recupere, que a gente pegue a equipe do Corinthians e que o Botafogo consiga uma grande vitória no estádio Newton Santos. Depois também no estádio Newton Santos, que a gente vá bem contra a equipe do São Paulo na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores. Depois que a gente pega o Fluminense no estádio do Maracanã, consigamos também um bom resultado contra a equipe das Laranjeiras. Jogo de volta lá no Morumbi contra o São Paulo. Depois Grêmio lá no Mané Garrincha. Muito possivelmente esse jogo acontecerá no estádio Mané Garrincha. E nós iremos fechar o mês de setembro. Serão cinco jogos no mês de setembro. E que o Botafogo mantenha um grande aproveitamento. Vamos ouvir, primeiramente, Jefferson Savarino, ontem na Zona Mista, falando sobre o jogo do Botafogo e a vitória do nosso clube. Pedrinho Brandino lá esteve. E também vou colocar as falas do Arthur Jorge sobre esse mês pegado, que foi o mês de agosto, onde o Botafogo conseguiu concluir com êxito todos os objetivos. e o que ele achou na janela de transferências. Vejam aí as falas do Arthur Jorge e também do Jefferson Savarino. O que você vê nessa declaração do Fortaleza, que a cada que vem se contra o tomate brasileiro? A verdade, os pontos positivos, primeiramente, assumir a liderança de novo. O Fortaleza tem um jogo menos, mas o importante era assumir a liderança no dia de hoje. foi um bom jogo, acho que controlamos quase todo o jogo. Então, para nós é muito importante continuar assim. Esperemos pela frente continuar desse jeito. Savarino, é um jogo assim de paciência, para aproveitar a oportunidade quando ela de fato aparecesse, que era o Botafogo para frente, do estilo dele de jogar, e o Fortaleza mais fechado, tendo oportunidades apenas em contra-ataque. Esse foi mais ou menos assim o desenho do jogo, e vocês tendo a paciência para matar quando tivessem a oportunidade? Sim, sim, por suposto, como falei, era um jogo muito difícil. O Fortaleza vinha jogando muito bem, tinha 12 jogos, acho, sem perder. Mas nós tivemos uma boa paciência, tivemos chance no primeiro tempo, mas o gol chegou no segundo tempo, com os jogadores que também entraram, nos ajudaram muito, e aí conseguimos a vitória, que é o mais importante. Savarino. Boa noite. Seguindo a linha do colega aqui, foi um jogo de muita paciência, e o Botafogo sofreu muito com o Fortaleza, acumulou muito meio de campo. E no segundo tempo eu percebi que o Botafogo jogou mais pelas beiradas, e você teve uma participação mais pela beirada. Essa foi mais ou menos a leitura que vocês fizeram no intervalo? E outra pergunta seria sobre essa data FIFA. Não para você que vai jogar, mas é importante para a equipe ter essa pausa? Sim, eu acho que como você falou, quando eu falo de paciência, não falo de passividade. O time controlava a bola rápido, movimentava a bola muito rápido, sempre chegava a bola para o Luiz fazer um contra um, eu também. E no final eu acho que foi justo, foi justo que chegasse o gol ali no final para nós conseguirmos a vitória. E a data FIFA vai ser muito boa para o time, para descansar, muitos jogadores. Não é o meu caso, eu tenho que ir lá, tenho um objetivo muito forte com a minha seleção, que é conseguir essa classificação no Mundial, que é o mais importante. A gente estava em outra oportunidade, o Arthur Jorge falou que sempre busca que esse ataque do Botafogo seja muito dinâmico, né? A gente tem visto que o quarteto de ataque tem sido principalmente você, o Luiz Ezequiel, a Almada e o Igor Jesus. Acho que a gente fala dessa dinâmica, mas como é que tem sido isso também passado para vocês? Essa movimentação que é constante no ataque do Botafogo, vocês trocam o grupo de lado, tem uma movimentação muito grande. Mas está sendo absorver tudo isso em meio de um calendário cheio, claro, e em meio a disputas de matemática no caso da liberdade de mim. Sim, a verdade é que eu acho que nós estamos disfrutando, que é o mais importante, nessas combinações que fazemos dentro do campo, quando trocamos de posições, estamos disfrutando. E o mais importante é sempre aprender coisas de nossos companheiros, tanto de Thiago, como Luiz, como Igor, que hoje foi o protagonista para nós ganhar o jogo. Então, vai ser muito importante para afiançar todas as coisas que o Botafogo tem pela frente. Como você falou, tem jogos pela Libertadores, depois pelo Brasileiro, mas temos que continuar assim pela frente, que é o mais importante. Boa noite, Arthur. Lucas Pires, 365 Scores. O Botafogo conclui com maestria a sequência de jogos importantes na Libertadores contra Palmeiras, clássico contra o Flamengo, difícil duelo contra o Bahia fora de casa, hoje contra o Fortaleza. Queria que você avaliasse essa sequência do time, resultados positivos, e o que esperar do retorno da data FIFA depois desse descanso que o amigo citou. Este foi um mês muito intenso para nós, de facto, em termos de, não só do número de jogos, mas também da exigência de cada um deles. Tivemos muitos jogos que possámos considerar importantes, porque quando digo importantes falo, por exemplo, de uma iluminatória de Libertadores, falo de jogar com as equipas que vão nos primeiros lugares. Acho que tivemos um mês que podemos estar, de uma forma geral, não completamente, mas satisfeitos com aquilo que foi o nosso desempenho, satisfeitos com aquilo que fizemos até agora, particularmente neste mês que foi dessa grande exigência, como falei, mas terminada a data FIFA, a paragem para as seleções, nós voltaremos a treinar para continuarmos a manter o mesmo nível, ter a mesma capacidade de performance e poder continuar a ganhar, porque são três jogos que faltam para o campeonato, e esses três jogos começam já com o Corinthians, e nós temos que poder desfrutar deste momento agora, desta paragem que é uma coisa pouco comum para todos nós, poder ter alguns dias em que a cabeça se possa limpar, do jogo ou do treino, mas dentro em breve, mais dois, três dias e estamos virados outra vez para o Corinthians, porque é o próximo rival que temos cá, para poder dar continuidade àquilo que queremos. Parabéns pela vitória. Na segunda-feira termina a janela de transferências, o Botafogo contratou sete novos nomes, para reforçar o elenco, preencher algumas lacunas, queria que você fizesse um balanço dessa janela de transferências, e durante esse período também, você conseguiu usar alguns desses jogadores que chegaram, então além do balanço, queria que você falasse sobre o diferencial e qual o segredo para conseguir fazer essa manutenção dos resultados, mesmo com várias peças novas no elenco. Bem, nós procuramos, acima de tudo, poder ter a capacidade de fazer reajustes, como todos os outros, tendo em conta aquilo que são os nossos próprios objetivos, e os nossos objetivos são também de poder ter consistência naquilo que são os nossos resultados, naquilo que são as nossas exibições, podermos estar na luta e poder brigar por decisões, é para nós muito importante, e com isso fizemos um trabalho que é mais uma vez um trabalho de toda uma estrutura, que é um trabalho de um grupo de pessoas que trabalha em função do Botafogo, para que pudéssemos ter e possamos ter uma equipa cada vez mais forte. Creio que acrescentámos de facto valor, acho que conseguimos trazer peças importantes para dentro de uma equipa que é já de si interessante, comprometida. Tivemos em conta também muito daquilo que é o perfil que nós procuramos, não só nas suas competências técnico-táticas, mas também daquilo que é o poder ter um encaixe dentro daquilo que é os valores que, volto a falar, queremos que possam ser valores de Botafogo, para podermos ter uma equipa que tenha esta ambição, carregados de ambição, carregados de determinação, e tivemos essa capacidade com os jogadores, uns deles a demonstrarem-se já mais presentes e ativos desde que cá chegaram, outros ainda num processo de procura do seu espaço, porque não podem jogar todos, nós temos que ter aqui também exatamente essa noção, e podermos esperar aquilo que temos para podermos apresentar até amanhã, e dessa forma então concluir aquilo que é é um trabalho que é feito já com algum tempo e que ao dia de hoje acaba por, ou ao dia de hoje o amanhã terminará, de forma que nós possamos ter um elenco mais forte ainda do que aquele que começamos, pelo menos a intenção e a vontade é sempre essa. Estamos juntos, amigões, estamos juntos, amigonas, fiquem com Deus, volto se Deus quiser, ali por volta das oito da noite, um pouco antes, com o nosso Noite Ouvir Negra de hoje. Valeu, beijos, estamos juntos, fogo neles, para cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, fui, estamos juntos. Música 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 Música